Quer aprender a fazer um cartão de Natal super legal com canetinhas? Primeiro você vai ter que pegar um papel a 4, 180 gramas, divide ao meio e você vai ter dois cartões e aí você pode abrir de lado ou de cima como você preferir. E aí você pode fazer direto aqui a decoração ou você pode usar um outro papel, até pra fazer uma carimbada, uma moldura e colocar por cima e no caso de você errar também você tem como corrigir. Aí nós vamos usar um furador, que nesse caso eu vou usar o formato redondo, mas de repente você pode achar interessante usar outros formatos também e é como se fosse um molde pra gente aqui, tá vendo? E aí eu vou pegar três cores de canetinha e a gente vai fazer as nossas bolinhas aqui. É só seguir o molde. E vai intercalando. E brincando com as alturas. É um exercício bem legal pra fazer também com as crianças, né, na escola. Deixa eu deixar retinho aqui. E aí depois você vai pegar e vai fazer os risquinhos, né, da bolinha com a régua. Tenta pegar mais ou menos no meio da bola, né? Tenta pegar mais ou menos no meio da bola, né? Tenta pegar mais ou menos no meio da bola. Tenta pegar mais ou menos no meio da bola, né? Olha que bonitinho que ficou Esse daqui é até feito com eles Um pouquinho maior, se você preferir E você pode também aproveitar Colocar, pegar um carimbo Ou imprimir, ou escrever a mão Feliz Natal Pra poder completar aí O seu cartão Ó, ficou celebre a vida E se você ainda quiser Pra dar mais uns detalhezinhos Você pode ainda fazer um contorninho Assim, ó Com todo o cartão Com a cor que você quiser Pode usar, de repente, glitter Aquela colinha glitter, né Pra dar o acabamento E aí é só você colar Em cima do seu cartão Aqui de base E tem um cartão de Natal ótimo aí Prontinho, rápido e gostoso de fazer Até a próxima